O vereador Paulo Miranda sugeriu uma moção de aplausos aos policiais de Varginha, Minas Gerais. Uma quadrilha pretendia assaltar vários bancos da região. E após o grupo abrir fogo, os agentes revidaram. A ação terminou com 26 mortos. Aí, essa é a quantidade de armamento que foram presos lá, né? Então, é sinal que eles não estavam brincando. Coisa do mal, coisa do capeta. Então, eu acho que a polícia está de parabéns, a polícia rodoviária federal, a polícia mineira de Varginha. Não posso ir lá, mas eu queria ir e estar junto para dar um abraço e dar os parabéns para eles mesmo, de verdade. Isso aí dá até água na boca, vereador. Dá até água na boca. Vontade de estar junto. Porque é macuco não embornar, não tem jeito. Sabe? Bande de demônio, vai tudo para o inferno. Se Deus quiser.